Já atirou o menino mesmo Bem pessoal, mais um acidente aqui no quebra-mola Você não quer sair, né? Quebra-mola A noite é difícil de ver o quebra-mola Rapaz acabou se acidentando aqui, os pedaços da moto Já foi retirada a moto, ele tá aqui na aviatura de Samu Samu vai socorrer aqui, agora E aí mais um acidente, esse já é o quinto Passou despercebido, sem saber que tem quebra-mola Esse já é o quinto acidente já registrado nesse quebra-mola Quebra-mola eu acredito que ele tá muito alto, tá acima do normal O normal é 22 centímetros, eu acho que ele tá com mais de 60 centímetros Quebra-mola fica lá em cima E aí já é o quinto acidente já nesse quebra-mola O quebra-mola tem que estar alto demais O pessoal tá aqui, foi acionado o Samu, o Samu V Segundo informações aqui do pessoal, esse já é o quinto acidente, hein? Naquele quebra-mola Logo ali adiante, as placas do quebra-mola ali Indicando a placa que existe quebra-mola Ela não é luminosa E aí Não reflete a imagem da placa Para o que o motociclista Veja ela Então Mais um acidente aqui no quebra-mola Esse Segundo moradores aqui Já é o quinto acidente Obrigado 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 Obrigado